9 de setembro de 2015 Vou mostrar conforme eu faço a mestra aqui Primeiro faz o risco do cruz Sonido? 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 o lugar que vai a massa para colocar o vergalhão tá que vou fazer com o vergalhão então vamos a massa na faixa, assim é difícil, não é demora vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Essa massa aqui tem cimento de cola, areia, cimento e água. Dois pacotes de areia, um de cimento de cola e um quarto de cimento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. agora aqui vamos fazer assim para que não venha a cair, isso aqui é um reboco estrutural camada bem grossa, para dar uma sustentação na obra, no piso, porque na verdade as fundações que fizemos aqui deu água, não é, deu água, então é um solo fraco, então vamos fazer aqui para dois pavimentos aqui, então tem que ser assim, agora vamos aguardar um pouquinho secar, vamos fazer a outra aqui ó, fazer essa, fazer aquela, quanto isso aqui ela vai secando, depois eu mostro como eu vou colocar o ferro, aí estão as três fiadas, para mim por três ferros, por dois, tem mais um ali pequeno, vou por três, um no meio, não é, agora que a régua alcance a dimensão, embora eu tenha uma régua aqui de três metros, mas tem outros também de dois metros aqui ó, vai dar certinho, mais fácil, mais leve trabalhar né, e tem uma grande também, três metros, então o que eu quero explicar é, estou aqui né, fazendo esse reboco aqui sem chapisco, como vocês podem ver, embora seja bloco de concreto né, fácil de aderência, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, não há cal na minha obra, há 15 anos, trabalho sem cal, e no lugar do cal eu ponho cimento e cola interno né, pelo valor de ser mais barato, porque o interno é mais barato que o externo, e que o piso sob piso, então para misturar nela eu coloco, cimento e cola né, um quarto, uma parte de cimento e cola, duas partes de areia, e um quarto de cimento, um quarto de cimento e água, lógico, então a, o meu reboco ele fica totalmente sem, sem pó, sem nada, e tem super aderência, então não precisa chapiscar a parede, aqui, certo, aqui eu vou mostrar ó, não tem areia nenhuma, super firme, econômico, fica lisinho né, mas fica mais, lisinho não fica mais, é fácil de tampar os buraquinhos, não é, pode ser feito com areia média, peneirada, ou, aqui eu fiz sem peneirar né, sem peneirar, mas, esse é o ponto, não usamos cal na obra, por esse fato a gente não precisa tá perdendo tempo de tá chapiscando a parede e sujando né, que vai jogar, suja tudo, então, suja as outras paredes aí, então, quer dizer que, é um adianto na obra aí, essa massa é muito boa, como vocês podem ver ó, eu vou fazer aqui, né, eu não jogo na verdade, eu aplico por causa de desempenadeira, mas, vou jogar aqui um, um pouco delas, pra vocês verem a, a aderência né, tá nessa faixa ó, ó, eu vou aplicar aqui ó, pra vocês verem, que é fácil, de colar, se eu fosse, jogar né, vocês veem que é fácil de jogar né mas eu ponho na desempenadeira você já viu nos vídeos aí e faço ela mais rápido colocando essa desempenadeira aqui cinco colheres uma vez e puxando que também já tem nos outros vídeos que eu tenho mostrado ficamos assim por enquanto nós vamos colocar o ferro colocar o ferro e o prumo fazer as varetas ficar tudo no prumo as três e depois só encher passar a régua em cima do ferro sem precisar assim muito tempo pra secar não é e aí ele sobe e aí é isso tá agora vamos por o regalhão . . . . . . . . Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.